Estamos em Santa Helena, a pérola do Turi. Hoje vamos mostrar a escolinha bom de bola e o Elson Rodrigues da cidade de Turiaçu. Em jogo válido pelo Interbaixada 2020, Turiaçu joga pelo empate. Para Santa Helena, só a vitória interessa. Então a pressão é grande logo no início do jogo. O gol sai logo depois. Nailto abre o placar em favor dos donos da casa. Quase Santa Helena chega ao segundo gol nesta falta. Turiaçu é valente. Gustavo acerta o alvo. Deixa tudo igual em 1x1. Tachinha não perdoa. E coloca Santa Helena de novo. Bonito na frente. 2x1. O assistente marca pênalti. O árbitro confirma. Kennedy cobra com perfeição. Empata o jogo em 2x2. Mas Tachinha em tarde inspirada dá a vitória. E a classificação para Santa Helena. Primeiramente agradecer a Deus pelo gol que eu fiz. E aí em busca da vitória. E agora é só o empate no final. E convitei para que nós sermos campeão. Consegui uma falha da zaga ali. Nos dois gols. A gente estava praticamente ganhando o jogo aí. Para se classificar. E infelizmente o cara deu a falha ali. E a gente conseguiu sair com a derrota aí. Que é... Não foi bom para a gente. Time bom como a gente. Planhando para esse time aqui. Mas... O mérito dele é estar em casa. Deu trabalho de casa. Não teve muita falha como a gente teve. E foi isso. É esperar. E aí em próximo ano. Foi um grande jogo. Santa Helena hoje. Santa Helena versus Curea Sul. Santa Helena já teve a felicidade de se classificar para duas categorias. A sub-18 e a sub-17. Então isso é resultado de um trabalho que está sendo feito. Trabalho sério com a galera aí. Com a juventude. Então nós temos que agradecer. A todos nós, presidentes. De liga. Pessoal que são presidentes das associações. Das escolinhas. Que é um grande trabalho. Nós estamos fazendo. E eu tenho que agradecer a você. Que foi que criou. Deu a ideia para a gente fazer esse campeonato. Que realmente nós estamos aqui destacando muitos garotos. Agora o jogo é válido pela categoria Mirim. A partida não tem grandes emoções. Uma vitória simples de Santa Helena. Classificam-se as duas equipes. Para as sub-finais do Interbaixada do Escolina. Já no finalzinho. Jean Carlos aproveita o cruzamento. E marca o único gol do jogo. Santa Helena 1 a 0. É um prazer enorme estar participando dessa equipe. Que todos nós temos bastante talento. E graças a Joãozinho Peixoto. Nós conseguimos fazer um bom jogo. Por critério de ter tudo a nosso favor. E estou muito feliz por tudo. Só tenho que agradecer a Deus. Mesmo perdendo a Escolinha. O Elisson Rodrigues de Ituriasu. Segue na competição. Eu fico feliz por ter passado uma. Porque os meninos são guerreiros. E eles lá em Ituriasu precisam muito. Estão precisando muito de uma classificação dessa. Para sair para jogar. Para a gente tentar ir buscar. Ir para a final. E depois a gente pensar em título. Mas graças a Deus é por ter classificado uma. E quem sabe no próximo ano a gente organiza o time melhor. E vem melhor para a gente classificar as duas categorias. Já o Cefeste de Iturilândia fica só na categoria infantil. A gente veio torcer contra a Turiasu. Que a nossa categoria emirim dependeu do resultado de Santa Helena. Mas devido ao empate. E ato indisciplinado da nossa categoria. A gente ficou fora. Mas agora os meninos vão torcer para a categoria infantil. Que é essa que a gente correu atrás. Se classificamos em primeiro lugar. E vamos tentar colocar pelo menos essa na final do nosso torneio.